Olá pessoas desse multiverso, tudo bem com vocês? Aqui é a Li e hoje vamos para o segundo episódio da série de farm casual. A DG de hoje é o laboratório dos Debrians, uma DG que ainda é um grande ponto de farm para quem tem pouco CP. A DG pede 100k de CP no modo normal e 50k no modo história. Todas as idas foram feitas no modo normal. Lembrando que para se igualar os resultados que eu vou apresentar aqui é recomendado pelo menos 100 pontos de uma estreia em D. Se tiver 100 pontos em drop é um extra. Lembrando que nos cards lá no final do vídeo tem o link para o vídeo com as idas completas. Então vamos lá! Tchau! 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 Tchau!